Bem-vindo à disciplina Análise do Discurso do curso de Licenciatura em Letras Português. É com muito prazer que me apresento mais uma vez como professora formadora deste curso. Meu nome é Fernanda Araújo, sou formada em Letras Português pela UFIS, com especialização em Linguística também pela UFIS. Possuo mestrado e doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou professora tanto da modalidade presencial quanto à distância do curso de Licenciatura em Letras Português do UFIS, Campus Vitória. Ao iniciarmos esta disciplina, abordaremos alguns conceitos-chave para o entendimento da análise do discurso, como, por exemplo, linguagem, língua, fala, sujeito e, é claro, o próprio discurso. Bom, mas o que é, de fato, a análise do discurso? A análise do discurso é uma prática da linguística e consiste em analisar a estrutura de um texto e, a partir daí, compreender as construções ideológicas presentes no mesmo. Portanto, o discurso em si é uma construção linguística atrelada ao contexto social no qual o texto é desenvolvido. Ou seja, as ideologias presentes em um discurso são diretamente determinadas pelo contexto político-social em que vive o seu autor. Quer dizer, mais que uma análise textual, a análise do discurso é uma análise contextual da estrutura discursiva em questão. Portanto, o objetivo principal desta disciplina, que é o próprio objetivo da análise do discurso, é a análise da linguagem em ação, os efeitos produzidos por meio do seu uso e o sentido social construído. E esse sentido encontra-se sempre em aberto para as possibilidades de interpretação do seu receptor. O efeito do discurso é, claramente, transmitir uma mensagem e alcançar um objetivo premeditado através da interpretação e interpelação do indivíduo-alvo. Assim, para compreender melhor esta disciplina, você realizará atividades, exercícios e pesquisas orientadas, sempre visando a uma maior compreensão da análise do discurso. Em relação à avaliação, será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. Os 60 pontos restantes serão divididos em 3 avaliações, com valor de 20 pontos cada. É de extrema importância que cada etapa seja feita cumprindo os prazos estipulados. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores, sempre que necessário. Essa disciplina, além de ser bastante relevante por seu conteúdo teórico, é fundamental para a aplicação da linguagem, pois a análise do discurso se interessa por toda situação em que há pessoas falando, conversando, debatendo, dialogando, expondo ideias, oralmente ou por escrito, ou até mesmo por meio de formas não verbais da linguagem. Isto é, em todas essas práticas de linguagem, há discurso, ou seja, efeito de sentido entre interlocutores. Isso se estende a situações em que se lê um livro, um e-mail, assiste-se a um filme ou a um espetáculo de teatro. Ou seja, toda leitura e toda escuta é, portanto, análise do discurso. Espero que você goste e se dedique bastante aos estudos da análise do discurso e se envolva cada vez mais com a disciplina. Bons estudos!